Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Uma foto aqui na área, mas não chegamos por causa de mais um videozão de Free Fire, né, galera? Então já deixe aquele like aí. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa no botão só, como você viu no título, mano, é a respeito deste modo aqui. Olha só, mano, Contra Squad, né? Contra Squad tem o Remasterizado, a gente tem o Contra Squad Bermuda, temos aqui o Contra Squad Kalahari e vai ter em breve o Contra Squad em Purgatório, mano. Purgatório, você sabe que ele só está disponível das 6 horas até as 10 horas da noite pra você jogar na clássica, né? Fora isso, também tem na ranqueada, mas na ranqueada é muito raro ela ficar caindo aí. Então se você curte Purgatório, mano, vai se amarrar nisso aqui. E o mapa, cara, tá muito bonito da ranqueada, do CS ranqueado em Purgatório. Ah, eu esperei a Garena colocar, postar, seja no Twitter ou no Facebook dela, o vídeo, mas não postou. Eu vi que saiu na Indonésia, eu vi que saiu na Europa, saiu na Ásia, mas no Brasil não saiu. Então eu fui no servidor Latam lá e peguei o clipezinho aí pra vocês estarem vendo como que vai ser aí. A gente vai estar reagindo aqui, vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Já estou com ele aqui no gatilho. Ó, já começa aqui com esse atenção, vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver ele aqui já e vamos estar comentando a respeito deste modo, que é o CS ranqueado em Purgatório. Olha lá, novo, joelho de esquadras, né, ranqueada, no caso, CS ranqueada. Vai cair esse pedacinho aqui, tá, esse pedaço que vocês sabem onde que é. Eu não sei bem o nome dessa cidade aqui em Purgatório, mas vai ter esse aqui. E aqui ele tá falando que vai ser um desenho exclusivo e realista, né? Nesse local aqui, nem se pode ver, mas a qualidade fica muito bom. Então, cara, vai ser muito top, olha só. Vai ser entre eles, trailer, tipo de menino. Cara, vai ser legal pra você pegar um golo e tudo isso, tá? Vai ser também aqui a ilha, né? Nessa ilha aqui que a gente vai ter, vai ter um mapa aí, vai ter uma galera que vai na cima, ou em um lado, ou no outro, pra você comprar nessa casa que eu vejo. Vai ser muito top. Central, central, eu achei meio apelão, mano. Porque, como eu já vou ver, tem a ponte pra você se defender, e tem as casas que você vai poder estar atirando de dentro, mano. E tudo isso vai chegar no dia 11 de novembro. O encontro, ó, encontra um novo mapa em duelo de esquadro. Ou seja, no modo CS vai ter esse novo mapa aí, chegando dia 11 de novembro. No Free Fire normal e no Free Fire Max, como vocês podem ver aí, tá? Então, em breve aí vai estar chegando. Cara, muito da hora, gostei dessa novidade aí. E comenta aqui embaixo, mano, o que você acha? Ficou legal, esse mapa vai trazer mais jogadores de volta aí pro Free Fire, porque a gente sabe que a galera tá desistindo do Free Fire, até por conta que no emulador tá difícil. Se eu for aqui, ó, partida ranqueada, mano, olha só que não tá difícil, ó. Então, vamos mostrar pra vocês, na solo, ó lá, já deu 1 minuto e 5, mano. Servidor brasileiro, pra quem é emulador que curte jogar sozinho, como eu, por exemplo, sempre joguei só, mais só, do que em duo ou squad, squad eu quase não jogava. Agora eu tenho que jogar mais squad. Mas é claro, né, mano, eu tenho um celular também, posso jogar no celular. E é isso que eu tô fazendo aí nas minhas lives, desde quando eu tô jogando Free Fire no celular, seja em duo ou solo, tô jogando lá também. E se você curte o Força Horizon, que é o novo jogo que lançou aí ontem, né, chegou na Steam e se você joga no PC, mano, eu tô fazendo live também no meu canal secundário, que o último mudeu o nome dele, que era Tchelle FF, agora é Mapontes Gameplay, mano. Então é só você pesquisar aqui no YouTube Mapontes Gameplay, que tem tanto o meu canal aqui no YouTube, como o canal também na Twitch, onde eu tô fazendo umas lives de Free Fire, Forza, GTA, vários joguinhos. E agora, mano, pra galera que pediu muito, e se você tá assistindo o vídeo até aqui, porque você foi um dos que pediu, eu vou começar a jogar também Minecraft, mano, né, e saída, viu? Então vai lá nos meus canais secundários, me segue lá, se inscreve, curte os vídeos que estão lá, que vai ser muito da hora, belezinha? Então esse é o vídeo, galera, só pra mostrar pra vocês aí o novo mapa do CS Inquiado que tá chegando, beleza? Então curtir o vídeo, já deixa aquele likezão aí, se inscreve aí, clicando no botãozinho inscrever-se e ativa a notificação, beleza? Eu sou Mapontes, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, viu, ó? Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri